A Copa das Copas para mim está sendo surpreendente do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos jogos, as equipes, cada uma mais qualificada que outra. Estou muito feliz também com a decepção da mídia tradicional, que lutou contra, que jogou contra a nossa Copa, a Copa está para cima, está para frente, está organizada. Uma coisa inovadora que me chamou muita atenção nesses últimos jogos, por exemplo, aquela declaração dos jogadores no início do jogo contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito, de raça, de cor, de gênero. Isso me encantou, acho que é uma coisa para mim, do meu ponto de vista, inovador.